Meus semblantes sempre calmo com a cara fechada E nas mãos carrego marcas de cada batalha Meu suor pingando e ainda não é o fim Me superando a cada dia dando o melhor de mim E mano não tem volta, eu vou olhar pra frente E cada escolha que eu fiz me fez independente Sento melhor pra mim porque a vida é um sopro Sem compaixão seguindo firma que é ódio em dobro Tô dizendo pra mim, vini vai lá e vença Sento melhor do que eu fui, essa é minha essência Sete vezes no chão, mas eu tô todo de pé Porque tô dando o meu melhor, seja o que Deus quiser Aqui eu não desisto, nasci pra ser guerreiro Então enfrentaria tudo até um exército inteiro Então eu mato e morro por aquilo que sonho Porque toda madrugada enfrento meus demônios Eu parei de me importar e tô vivendo mais Tô seguindo em linha reta sem olhar pra trás E guerreiro que é guerreiro desiste jamais Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais Eu parei de me importar e tô vivendo mais Tô seguindo em linha reta sem olhar pra trás E guerreiro que é guerreiro desiste jamais Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais As cicatrizes que carrego são as marcas de que eu nunca desisti da luta O verdadeiro guerreiro não é o que sempre ganha a batalha E sim o que jamais foge da luta Guerreiro de fé nunca gela Minhas lutas são constantes, tô vivendo em guerra E a glória nunca vai pra aquele que erra Por isso que calibra a mira e miro lá no topo Porque só sei das minhas dores e do meu esforço Que eu fiz pra sobreviver nas noites escuras Onde os meus pensamentos parecem loucuras Então por isso que eu treino além do meu limite Porque essa é a única hora que me faz sentido E é o único momento que me sinto em paz É onde eu largo as frustrações e dores para trás Tô dando o meu melhor, cada dia mais só Ainda não me sinto bem, mas eu já fui pior Guerreiro não se abala, tô de pé pro combate E tudo que passei eu revido e era apenas fase E hoje eu aprendi e guardo na memória Que um homem com objetivo escreve a sua história Eu parei de me importar e tô vivendo mais Tô sempre indo em linha reta sem olhar pra trás E guerreiro que é guerreiro desiste jamais Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais Eu parei de me importar e tô vivendo mais Tô sempre indo em linha reta sem olhar pra trás E guerreiro que é guerreiro desiste jamais Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais Já não sou mais quem eu era E nem voltarei a ser quem eu fui Porque vou ser sempre fiel aos meus princípios E... Ha Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais Eu lutei pelos meus sonhos pra serem reais